No passado fim de semana fomos visitados por o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil. O que terá ele vindo cá fazer? Verificar os meios que estão postos à disposição dos visitantes, dos turistas na Serra da Estrela? Não, porque na sexta-feira as estradas estavam todas cortadas e, portanto, as tais 50 e tal pessoas que lá estão, 50 e tal técnicos, 54, salvo ver o que vem nos jornais, que lá estão, entre jipes, bombeiros, técnicos, de proteção civil, estão lá todos a fazer zero, porque as estradas estão cortadas, portanto, ninguém para lá consegue ir. Portanto, isso ele não vai fazer. Será que veio ver o centro de saúde e o hospital, a desgraça que se passa hoje em dia na nossa cidade? Não, porque embora ele pertença ao governo, portanto, à equipa que governa este país, teoricamente, não é essa a pasta que ele tem, a pasta da saúde, portanto, isso também não terá cá vindo por causa disso. Veio ver a utilidade do aeródromo, isso talvez, porque há fotografias dele, no aeródromo, acompanhado, dar os parabéns, isso deu, mas parabéns relativamente a quê? É que aquele aeródromo continua a ser inútil para a ceia, não é? O aeródromo foi anunciado em 2013 como aberto à aviação civil. Estamos em 2019 e já se diz que não, para já que não. Portanto, serve apenas para a proteção civil, mas nem sequer para a ceia, porque em 15 de outubro do ano passado, no dia dos grandes incêndios, estavam lá estacionados dois canaderes e nenhum deles lançou uma pinga de água sobre os nossos incêndios, onde ficou tudo devastado, centenas de casas destruídas, pessoas sem, enfim, perderam o seu meio de subsistência e, se calhar, se tivesse caído algo bem a água dos canaderes sobre o incêndio no seu início, quando eles levantaram para ir para o norte, se tivessem cá deixado alguma água, provavelmente as coisas não teriam tomado as proporções que tomaram, em que inclusive morreram três senenses. Não deve ter sido esse parabéns que ele veio dar, porque mais uma vez vemos que o aeródromo, embora exista, não serve para nada, pelo menos para a ceia, não serviu de coisa nenhuma, como se viu no último 15 de outubro. Será que ele veio cá puxar as orelhas ao seu comandante da Proteção Civil e ao comandante dos bombeiros, porque nesse mesmo dia 15 de outubro, em que herdeu isto tudo, nenhum deles cá estava? Será que ele veio perguntar-lhes porquê que eles cá não estiveram? Não, não porque, por exemplo, lá em cima em Pedrógão estão 12 comandantes e técnicos superiores dos bombeiros constituídos erguidos e fizeram o máximo que puderam. Os nossos dois nem se é cá estiveram e nada aconteceu. Portanto, por aqui, isto é um interior tão profundo que nem sequer a justiça cá chega. Então o que veio cá ele fazer? Bem, o Jornal de Santa Marinha mostra isso claramente. Mostra um discurso, uma resposta a umas perguntas, não sei quem lhes fez, do nosso Presidente da Câmara, que é impossível de se seguir mais do que um minuto. É um discurso redondo, como nós estamos já habituados, não se consegue perceber sequer o alcance das palavras dele, porque aquilo não dá para perceber, não é? Portanto, ao fim de dois minutos a gente tem que parar. Depois fala o Sr. Secretário de Estado e também, durante cinco minutos, nada diz a não ser dar os parabéns. Continuamos na ignorância e não sabemos que parabéns é que ele está a dar e a quem. E por fim, a melhor peça de todas é aquela cerimónia no Salão Nobre da Câmara, em que estão lá os vereadores, quase todos, e está lá o Sr. Presidente da Câmara e está a falar. Só que a reportagem não tem som. Ou seja, o Jornal de Santa Marinha captou bem a inutilidade da visita, porque realmente a visita não subiu para nada, para coisa nenhuma não ganhamos nada com isto. E, portanto, uma reportagem fiel à inutilidade da visita é exatamente aquela que foi publicada, uma reportagem que nem sequer som tem. Ora, muito obrigado. Assim é que está certo. Primeiro, com a exploração, com a missão.